A escuridão das noites A luz o olho procura Da procura amanhã, toda noite cura A noite da fazenda Afeta a imaginação Do camponês que assenta De corcoraz os pés no chão Se a noite não se faz escura Os artifícios da invenção Se por um lado facilita a procura Do outro inibe a imaginação Tendo os postes como testemunha Foi possível a minha visão Um rato sapateava o corpo de um homem Que dormia na rua A escuridão das noites A luz o olho a procura Da procura amanhã Toda noite cura No concreto é desigual De barro ou de cristal Na rua não há mais sonho Pra quem dorme na rua A rua forma leito de rio Calçadas que servem de cama De fronte a candelária só rio sangue Das crianças que a cidade não ama Que a cidade não ama Noites frias no céu Faltam cobertores Que a cidade não ama Que a cidade não ama Noites frias no céu Faltam cobertores Das crianças que a cidade não ama De fronte a candelária só rio sangue Que a cidade não ama Noites frias no céu Faltam cobertores Que a cidade não ama 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 Não ama, não, não, não ama Que a cidade 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 não ama